Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje eu vou me transformar numa Barbie. E não é qualquer Barbie, é a Barbie Fairy Topia. Como todo mundo sabe, nesse último dia 12 de outubro foi o dia das crianças. E aí eu resolvi que pra homenagear essa data, mesmo que o vídeo não fosse sair na data, eu faria uma maquiagem inspirada em algum dos brinquedos que marcou a minha infância. Como vocês podem ver, eu tenho muitos, né? E hoje em dia, uma das coisas que as pessoas mais falam é tentaram me derrubar, mas esqueceram que Barbie Butterfly voa. E eu não tenho Barbie Butterfly, mas eu tenho a Barbie Fairy Topia. Ela tá quase perfeitinha. A única coisa que aconteceu é que, claro, como ela é bem velha, gente, caíram todos os elastiquinhos que prendem aqui o cabelo. Aqui em cima eu tô usando um arame de pão pra manter, porque eu não tenho o elástico pra prender o cabelo dela. E tinha uma florzinha aqui em cima também. Mas eu tenho ela ainda até hoje. Ela não acende mais, eu acho que nem coisa eu tenho mais. As pilhas e tal, coisa dela. Mas antes, essa asa dela que é bem durinha, não é uma asa de plástico zoeira, não. É uma asa meio de fibra. Aí tem essa fibra ótica aqui, que eu acho que não dá pra vocês verem. Mas é tipo aquelas fibras de árvore de Natal que acendem a pontinha. É isso. Aí quando você aperta o botãozinho que tem aqui atrás do cabelo dela, ela acende. Mas, como eu disse, a minha já tá muito velha, eu nem tenho mais pilha pra isso. Ela não acende mais. Mas é aquele negócio, né? A gente pega as Barbies normaizinhas, mesmo as mais caras que tinham antigamente, e a maquiagem delas não tem, assim, nada muito uau, perfeito e diferentão. Então, já essa barba aqui, que é uma fada, ela tem aqui do lado um delineado diferentão, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem cílios, postiços, que outras Barbies não tem. E ela tem essas coisinhas no braço também, esses desenhos no braço, que eu não vou fazer hoje, porque a maquiagem é de rosto. Eu não tenho também todos os materiais pra poder fazer essa arte no braço. Mas eu acho essa uma das Barbies mais bonitas que eu tenho. Não é a mais bonita da história de Barbies, que vem de filme da Barbie, mas das que eu tenho, ela é uma das mais bonitas, sim, e ela ainda tem esse negocinho no cabelo que brilha, gente. Ela é um luxo de boneca. Vou me inspirar nessa belezinha pra fazer a make de hoje, mas antes da gente começar, eu gostaria de falar com você, que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vinde. Espero que goste do meu conteúdo. Se gostar e resolver ficar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, mandar esse vídeo para todos os seus amigos, e se você quiser e puder contribuir com esse canal, torne-se membro aqui embaixo. Como eu disse, a maquiagem da Barbie não é uma coisa extremamente uau, mas eu só tenho esse negocinho aqui em cima que eu vou tentar replicar. Eu vou começar primeiro hidratando a minha boca com esse Lip Oil, da Candice Berenice. Ele é daquela linha da... Skull Beats. Nessa linha saíram quatro Lip Oils, quatro Hydra Oils, como eles chamam aqui, Hydra Oil Tint. E o que eu tenho é o dos signos de fogo. O meu signo, na verdade, é de terra, mas eu ganhei esse do signo de fogo. E já vou dar uma... penteada aqui na minha sobrancelha, dar um jeitinho nela. E como hoje a maquiagem é inspirada pelo Dia das Crianças, eu queria conversar um pouco, né, sobre essa data. Então, eu sei. Eu não vou mentir, galera. Eu era uma criança privilegiada. Não a privilegiadaça, tipo, que tinha todos os brinquedos do momento. O pessoal agora tá fazendo no Facebook uma corrente, que aí você vai botando que tipo de criança você era. Ah, eu fazia isso, eu fazia não sei quantas atividades, eu ia no cinema todo final de semana. Eu não era esse nível de privilegiada, mas eu tive, sim, os meus privilégios infantis. Hoje eu vejo que todos eles foram, graças a muito esforço, não só dos meus pais, mas também de toda a minha família, né, minhas tias, meus tios, minha avó. Então, tipo, eu na minha infância, como vocês já devem ter percebido, porque eu trouxe a Barbie aqui, eu era encantada pelo mundo das Barbies. Ainda sou, na verdade, só que a vida adulta chega e a gente tem outras coisas pra fazer, não pode gastar todo o seu dinheiro comprando bonecas pra colecionar, né? Na verdade, pode sim, se você tiver como. Infelizmente, eu não sou uma dessas pessoas, eu não tenho como ficar comprando boneca e recondo boneca que eu perdi, porque vou chegar nisso aí mais tarde. E assim, todo ano, a Barbie lançava filme, né? A Mattel lançava o filme da Barbie. E aí, quando lançava o filme da Barbie, vinha o quê? A boneca da princesa do filme, né? Aí tinha a Barbie Quebra-Nozes, Barbie Rapunzel, Barbie Lago dos Cisnes, Princesa e a Plebeia, que inclusive eu tinha a princesa, Magia de Alá dos Doze Princesas e Bailarinas eram muitas Barbies, muitas Barbies de muitos filmes diferentes e era tipo duas por ano. E ao contrário das outras crianças privilegiadas, das minhas amigas privilegiadas, eu não faço aniversário, né? No começo do ano. Eu faço em setembro. Então era sempre assim, saía uma das bonecas, que era um dos filmes, saía uma das bonecas top das galáxias lá pra abril, maio. E eu só ia poder comprá-la em setembro, que era no meu aniversário. Setembro, meu aniversário. Outubro, dia das crianças. Aí novembro passava tranquilo. E dezembro, Natal. Eram as três datas no ano que eu tinha certeza que eu ia voltar pra casa com uma Barbie nova. Mas é claro que, tipo, às vezes acontecia alguma ocasião especial e eu ganhava mais. Tipo, eu costumava pedir quando eu tirava boas notas na escola, o que era quase sempre. Mas quando era isso, eu geralmente deixava pro final do ano, porque era tipo, em setembro é meu aniversário, outubro, dia das crianças, novembro saía quem já tinha passado no terceiro trimestre e eu quase sempre passava. Quer dizer, durante a minha infância eu sempre passava no terceiro trimestre. Então, assim, em dezembro, Natal. Então, esses quatro últimos meses do ano era o quê? Luísa ganhando Barbies. E aí você multiplica isso, né? Porque ou era a minha tia, ou era a minha mãe, ou era o meu pai que me dava a tal da Barbie top do filme, né? Aí sempre vinha uma outra tia, uma coleguinha, alguém que me dava aquela Barbie mais simplesinha, que era a que eu mais usava pra brincar. Isso quando eu não costumava ir pra feira com meu pai. Até hoje é uma das minhas tradições de domingo. Quem diz que eu não vou, né? Quando eu era criança, ir à feira quase sempre era certeza de que eu ia voltar pra casa com mais uma Barbie. Quantas Barbies que eu ganhei nessa brincadeira de ir pra feira, gente? Eu nunca cheguei a ter, tipo, coleções completas da Barbie. Eu tinha ou a Barbie principal, ou a outra que eu escolhesse comprar. Quase sempre a principal, né? Que, no caso, Fairy Top, eu tenho a Fada do Cão. A Princesa da Plebeia eu tinha a Princesa. Aí a minha amiga, Lidiane, que tinha a Plebeia. Então a gente sempre brincava juntas. Lidiane, se eu não me engano, também tinha o Príncipe da Princesa da Plebeia. Princesa da Ilha, eu tenho a Princesa da Ilha. Magia de Alados, eu tenho a Anitta, que é a principal também. Tinha que escolher uma dessas Barbies Rope das Galáxias quando chegava a época. Eu nunca tive o conjunto completo. Tipo, ah, nem, tipo, só a Princesa e o Príncipe, ou a Princesa e a Melhor Amiga, ou a Princesa e, sei lá, a Carruagem ou o Castelo. Não, era só a Princesa. Tinha que escolher um brinquedo da linha. E uma das linhas que eu fico mais triste de não ter nem uma é a da Quebranose, gente, porque a Barbie Quebranose é linda, a Barbie Lago dos Cisnes também é outra linda. Acho que se eu ficar famosa ou se eu for para a Caçadora de Brinquedos algum dia da Maíra Medeiros, o que que eu vou pedir? Uma coleção inteira da Barbie. Mentira, eu acho que eu pediria a pelúcia do linguado da Pequena Sereia porque sempre foi o meu sonho. Só que quando chegava a chance de eu pedir brinquedo, de eu pedir algum presente, de eu ganhar algum presente, eu priorizava as Barbies e as pessoas que não tinham contato comigo o suficiente para eu pedir alguma coisa que não era minha mãe, meu pai, minha filha, minha avó, aí elas também priorizaram Barbie na hora de me dar porque eu sempre andava com uma Barbie para cima e para baixo. Inclusive, quando eu ganhei a Barbie princesa da Princesa e a Plebeia, o que aconteceu no meu povo foi o seguinte, a gente estava viajando para a Angra, eu e minha mãe e eu perdi o sapato da boneca no ônibus de avião. Foi isso que aconteceu. That's what happened. E aí a pobre da boneca só foi caindo, só foi decaindo, deteriorando. Hoje em dia eu nem tenho mais. Eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose que é a Your Perfect Mix na versão 1. Vou pegar aqui esse iluminadorzinho e vou dar uma selada aqui nessas partes mais brilhantes. É daquele efeito que eu gosto do glow por baixo. Que eu acho que se essa Barbie fosse uma pessoa de verdade ela teria o perfeitinho. Então pra você que quer começar no iluminador mas está com medo de comprar um e te deixar com aspecto de bússia suado, acho que um iluminador tipo esse aqui é melhor pra você. Ele brilha, mas ele não brilha muito. Aliás, dessa vez eu nem falei, né? Minha base da Diversa é na cor 350 e o corretivo que eu uso está na cor 200. E fica aí, né? O único produto da Diversa que eu gosto mas não amo de paixão é o corretivo que eu acho ele muito grosso e que ele seca muito rápido. Eu sei que corretivo foi feito pra ter uma cobertura ainda mais potente que a da base, né? Mas hoje em dia eu acho que as bases estão provando, né? As marcas estão provando que se as pessoas estão conseguindo fazer bases leves com uma cobertura intensa, fazer um corretivo um pouco mais leve pode ser a solução começar a selar minha pele com o pó banana da Diversa também enquanto eu conto pra vocês que fim levar as minhas barbies, né? Porque como eu disse durante a minha infância eu ganhei muitas bonecas barbies muitas até hoje tem algumas barbies que eu vejo e eu quero e não só barbies todo tipo de boneca tem as Everacte High também que infelizmente saíram de linha mas são bonecas que eu sempre achei muito interessantes a estética delas é bem parecida com a Monster High só que a Monster High é mais uma coisa fashion uma coisa mais atual enquanto a Everacte High ela pode ter assim alguns itens mais atuais mas a o estilo de roupa dela é uma coisa mais clássica mais princesinha mas eu acho as Monster High bonita também eu acho que se eu tivesse a oportunidade eu teria todas tanto as barbies quanto as Monster High quanto as Everacte High talvez até as Bratz nunca mais vi Bratz aliás o negócio da barbie eu acho que o negócio da barbie era além era versatilidade a barbie era uma boneca muito versátil tem a linha da barbie profissões tem a linha das barbie princesas barbie fada barbie sereia então eu acho que a coisa da barbie era mais uma questão de versatilidade porque todo tipo de boneca que você queria encontrar a barbie tinha a Bratz era mais uma coisa fashion então a gente encontrava de vários estilos de moda tinha várias linhas que era tudo ligado na moda aí tinha a Polly que era uma coisa mais colecionável a Monster High e a Ever After High eu acho que elas seguem por essa linha de moda mas como eu disse cada uma vai para um lado diferente enquanto a Monster High é uma coisa mais moderna a Ever After High é uma coisa mais assim tem o toque moderno mas é uma coisa mais clássica mais princesa agora que eu literalmente acabei a pele primeiro antes de tudo eu vou dar mais uma burpada da bruma pra tirar esse aspecto de pó e enquanto seca a gente vai analisar aqui a make da nossa coleguinha Barbie pelo que eu tô vendo aqui ela tem cílios coxíços que é um pouquinho difícil inclusive tem um cílio ali que tá enorme mando operação nadar ela tem esses cílios coxíços que tampam a maquiagem mas por baixo o que parece ter é um olho rosa com um cut crease rosa claro e um delineado gatinho preto e depois vem esse delineado esse negócio meio lilás aqui que vai subindo daqui debaixo do olho faz uma voltinha aqui perto da sobrancelha e a outra perto do cabelo eu vou começar então com esta paleta que eu tô usando muito que é a paleta neon da Jasmine rosa e aí a gente vai começar com esse tom aqui e um pouco desse rosa mais alaranjado então começar com o claro porque é mais fácil você escurecer do que clarear não é mesmo que essa sobrancelha dessa barba é muito fininha a minha é mais grossa e a dela parece que também é mais alongada que a minha agora que eu já fiz esse trabalho com rosa mais clara eu vou com rosa mais forte que é como eu disse né gente é mais fácil você escurecer quando você acha que ficou claro demais do que clarear o que você ficou escuro demais inclusive uma dica né pra vocês que gostam de fazer cut crease e ficar será que vai aparecer meu olho é tão pequenininho a dica é faz a marcação de olho aberto que aí você vai ver exatamente onde tudo vai aparecer aí você vai falar Luísa mas não tem como eu ficar de olho aberto tipo nessa parte aqui agora que eu tô descendo um pouquinho com o olho mas tem sim preste atenção enfim né me estivesse até de falar do negócio das bonecas que eu tinha falado que eu ia falar como eu disse eu tive muitas barbas eu ainda tenho muitas só que né conforme eu fui crescendo parando de brincar elas foram ficando deixadas de lado e nisso eu fui botando elas em caixas eu fui guardando elas e aqui na minha casa tem uma uma loja né que a gente primeiro meu pai fez a loja pensando em alugar não ia ter a casa aqui pra gente morar mas acabou morando né aliás eu tô usando essa sombrinha rosa aqui tá da paleta verde da Jasmine que é a B e nisso que a gente foi botando em caixa foi guardando na loja só que aí num momento a minha mãe foi e resolveu que ia abrir a lanchonete de novo que ia abrir a loja ia fazer o uso daquela loja que a gente tem ali na frente da casa então tudo que tava lá dentro as caixas tudo teria que sair e a gente botou tudo na garagem aqui de casa só que a garagem não é completamente coberta então quando chovia chovia ficava tipo lá fora eu sei gente eu sei que isso é o que mal uso né do produto falta de cuidado mesmo se eu tivesse de inteligente eu tinha botado as caixas dentro de casa mas não tinha muito espaço pra botar então com o tempo muitas das bonecas que eu tinha foram se perdendo as únicas que eu mantive que eu consegui manter foram as que eu brincava com maior frequência que ficavam dentro de casa essas caríssimas também ficavam dentro de casa mas as outras foram se perdendo teve umas que foram caríssimas e que se perderam também porque eram mais velhas daí elas ficavam com as outras de bonecas então muitas das barbies que eu tinha antes que eu não tenho hoje ou que eu até tenho a boneca mas eu não tenho mais ela em estado perfeito eu perdi porque algumas delas estragaram na chuva outras estragaram porque né como eu disse não era uma coisa não era um lugar muito fechado então passavam bichos ali teve algumas inclusive que deu cupim eu achei muito esquisito uma boneca de plástico da cupim mas deu quando eu não perdi a boneca quando dava pra salvar a boneca a roupa infelizmente estava além de qualquer salvação então foi nessa que eu perdi o vestido da princesa pleberia fico muito triste porque era como eu disse uma das barbies mais bonitas que eu tinha mas essas coisas infelizmente elas acontecem e quando elas acontecem só resta a gente porque chorar porque eu ainda não sou o tipo de pessoa que tem uma renda fixa e que pode gastar com coisas além de alimentação e contas da casa então assim eu não posso colecionar bonecas no momento eu não posso reaver as bonecas que eu tinha e que eu perdi nas chuvas que eu perdi para para os bichos que entravam ali na garagem essas infelizmente eu não posso reaver mas eu tenho fé que um dia eu vou conseguir sabe um dia eu vou me estabilizar eu sei que eu já estou falando que eu vou me estabilizar desde os 18 anos de idade mas um dia eu vou me estabilizar eu vou conseguir comprar as minhas bonecas conseguir fazer tudo que eu quiser até comprar mesmo sabe ou então fazer um curso de é eu acho que é isso que eu vou fazer eu vou fazer um curso de costura de corte costura um curso de moda e fazer as roupas das bonecas para mim olha que divertido agora tem que fazer o delineado preto estou aqui com o meu delineador eu vou pegar um pincel pininho que eu tenho e é um delineado de gatinho mas é um delineado de gatinho tão tão michuruca tão pequeno estou de olho aberto parece um delineado de gatinho normal quando eu fecho o olho você vê o dentinho ali e é isso que eu acho legal sobre esse essa técnica né de delineado para o olho como o meu delineado feito agora que é a hora da verdade que eu vou fazer aquele e e eu vou fazer isso com o BT Velvet eu estou usando na cor Lavender que é esse de laizinho que é praticamente da mesma cor que está o negócio da barra então vou começar com ele primeira vez que eu vou usar o aplicador dele mesmo porque eu vou passar aqui em baixo agora eu vou botar aqui na plaquinha o aplicador dele é bem flexível e com esse pincel aqui que já está devidamente limpo eu vou passar eu acho que esse pincel ainda está com um pouquinho de sujeira de preto hein desgraçado você me prometeu que estava limpo acho que agora limpou vamos ver olha estou conseguindo pane no sistema alguém me desfigurou mas gente está ficando tudo can you stay with me for ever now let's just say pincel para delinear de novo vai ficar simétrico vou avisando isso se você está esperando simetria você está esperando simetria da pessoa errada porque não vai ficar simetria mas desse lado ficou mais limpo do que esse mas também desse lado teve uma ajudinha do preto ali que escureceu um pouco dá uma sujada de preto aqui uma uma sujada de preto eu vou sujar isso que sempre vai deixar ele mais escuro vai ficar a cor do lado dos lados acho que eu consegui fazer né meninas acho que deu certo agora que vem a outra parte que eu estava com medo que é o que cílios a boneca tem cílios então eu também vou ter que ter fazer o que primeira coisa que você faz quando você pega cílios novo você mede ele no seu olho para ver se ele está certo eu acho que eu já usei esses cílios antes mas eu ainda vou medir eles no meu olho para ter certeza que ele está com importância aí agora eu vou passar a colinha eu vou usar esta cola aqui que é a Super Strong Hold da I Envy que assim eu passo dela fazer isso aqui até ela secar se ela estiver tipo transparente meio violeta aí é a hora que eu colo agora que é a hora do piso gente porque meus cílios eles são muito grandes meus cílios naturais eu colar cílios em mim mesma é uma coisa que eu não consigo fazer olha como que ele fica levantando no cantinho que ódio tentei colar os cílios em off agora se eles estão perfeitos já é outros 500 vou passar uma máscara de cílios para tentar juntar os meus cílios reais com os cílios um acabamento mais natural e ele tá descolando no cantinho desgraça nada dá certo nessa maquiagem que ódio no canto de fora ficou lindo no canto de dentro tá ridículo acho que eu vou ter que passar delineador ali pra ver se disfarça um pouco essa essa pouca vergonha que ficou que gente colar cílio em mim não é pra mim acho que deu uma ajudada em si resolver o problema eu não sei tô parecendo uma Barbie tô parecendo uma Barbie esse é o negócio agora eu vou tentar passar um pouco da máscara alongadora eu já tô vendo que alguém está descolando aqui já estou sentindo que eu vou passar raiva de novo que delícia tão gostoso passar raiva com maquiagem nossa senhora eu recomendo a todas as pessoas do mundo o batomzinho da Barbie é um rosinha bem parecido com o rosadinho que tá na minha boca já mas eu vou passar batom porque eu não sou boba nem nada tem um glitterzinho eu não tenho batom de glitter aqui mas eu tenho este batom rosa aqui e é ele que eu vou usar hoje mas para dar o negócio do brilho eu vou usar esse gloss holográfico aqui da Uni Makeup também vou botar ele no pincelzinho só que eu vou dar uma limparada no pincel pra dar aquele brilho périco mágico que só a Barbie do Peritopia tem se que nem não e agora eu vou aplicar blush também vou usar dessa paletinha aqui usando o mesmo pincel que eu usei pra fazer o meu contorno eu vou aplicar o blush é bem rosinha eu acho que vai combinar né pra ser maquiagem de Barbie brilho férico que só a Barbie tem eu acho que eu tô pronta não não estou porque eu tenho que passar o iluminador mas antes de tacar o iluminador eu vou passar a bruma eu tô pegando o iluminador da Candice Berenice que ele é bem mais iluminante para dar aquele brilho férico que só a Barbie do Peritopia tem e pra dar uma aumentada no meu olho eu vou pegar um lápis de olho beijezinho e vou passar aqui e eu vou trocar de roupa vou fazer o que? lindo penteado e eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final dessa make tá bom? e esse é o resultado final vou trazer aqui mais uma vez a Barbie para vocês dizerem se tá parecido ou não vou ser que tipo a roupa dela é bem mais clara que a minha mas a make gente ó levanta aqui o meu peraí tira ela da frente levanta aqui o meu lindo 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 eu achei que ficou super parecido não usei todos os glitters né? que essa Barbie que tem na maquiagem dela minha roupa como eu disse não é igual mas eu acho que só estaria faltando o cordão e as asas mas o cordão é uma coisa fácil como se for arrumar agora a asa é nascendo de novo pra virar a Barbie que eu sou sereia não sou Barbie mas esse basicamente é o resultado eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa make e queria desejar mesmo que atrasado um feliz dia das crianças para vocês para os seus irmãos primos filhos né? hoje que é o dia que o vídeo tá indo ao ar é o dia do professor então feliz dia do professor pra todos esses profissionais maravilhosos eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esqueçam de deixar o like aqui embaixo se inscreva no canal ative as notificações e mande esse vídeo para todos os seus amigos também deem uma olhada aqui na descrição do vídeo onde estão todos os links das minhas redes sociais e caso você possa e queira ajudar esse canal a crescer cada vez mais você pode ser assinante do nosso apoia-se pode assinar o nosso clube do canal ou também mandar uma gorjetinha pelo PicPay pelo Pix que será muito bem-vinda e vai ser usada pra trazer cada vez mais melhorias aqui pelo Nath eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal beijos e tchau 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 Tchau